Boa noite galera, beleza? Mike na área Dá um rolê aqui hoje, cara Xoxota 6 do Renato Que Deus não livre dos ladrões de feijão Acostumando com o guidãozinho oxi dele, mais alto, mano Pagulho que faz barulho, hein tio? O escape dele é mais aberto Mais grosso o barulho Deus do comando Quem não se omitiu que eu sou a verdade? A manhã Amém. Música Errei em segunda! Música Eita porra! Música 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 Coisa linda moleque doido Música 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 Ai 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 Vai dar merda Isso é a CJ mais conhecida do Brasil irmão As duas Vamo Só vamo 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 Vamo